Nós vamos começar o Notícia da Manhã de hoje com uma notícia muito triste, até revoltante também, que vem do sul do Piauí, cidade de Avelino Lopes, a quase 800 quilômetros de Teresina. Lá, uma adolescente de 13 anos foi morta na tarde de sábado, próxima a uma barragem. E, de acordo com a Polícia Civil, o suspeito é o padrasto de uma amiguinha dela. Ele foi preso um dia depois do crime. Quem tem mais informações é a Nájula Fernandes, vai trazer para a gente alguns dos detalhes que deixou revoltado, um crime que revoltou a cidade de Avelino Lopes e região, né, Nájula? Exatamente isso, Aline. Novamente, bom dia a todos. É aquela informação que a gente não quer passar, mas a população tem que saber, sim, do que acontece no nosso estado. Você já fez um resumo aí dessa situação. O crime aconteceu próximo a uma barragem em Avelino Lopes, que fica cerca de 794 quilômetros da capital. E é um daqueles crimes que chocam a gente, como você também já destacou, chega a revoltar essa situação. A adolescente Jennifer Wendy Barbosa Luz, de 13 anos, foi morta na tarde deste sábado pelo padrasto de uma amiguinha, segundo informações repassadas pela polícia. O suspeito tem 28 anos, Aline, e ele teria atraído a Jennifer e a amiga dela, que é afilhada, enteada do suspeito, ele teria atraído com a promessa de dar um aparelho celular para cada uma das adolescentes. Elas acabaram acreditando, foram ao encontro deste homem, mas quando chegaram ao local, a proposta era completamente diferente. A polícia foi acionada e, claro, que hoje, agora, ele está preso. Mas, segundo informações ainda repassadas pela polícia, quando as duas adolescentes se encontraram com o suspeito, ele tentou, fez a proposta e tentou à força, lógico, ter relações sexuais. A amiguinha da Jennifer, que é enteada do suspeito, conseguiu fugir, mas a Jennifer não teve a mesma sorte e acabou sendo morta. Vamos ouvir mais informações sobre esse caso com o Diogo Fernando, ele que é delegado da Central de Flagrantes do município de Corrente. Foi feita a diligência da polícia militar, juntamente com a polícia civil, e encontrou outra menor que estava junto com a menor que faleceu. Ela alega que é enteada do autor e que o autor teria dito para as mesmas que estaria com dois celulares, que entregaria para a vítima, para as vítimas de presente, e que chamou as duas para a Praça de Avenida Cidade. Quando chegou na Praça de Avenida Cidade, o mesmo disse que estaria com a companheira, que é a mãe da vítima que escapou, e chamou para o local Colerno, onde disse que a mesma se encontraria. Chegou lá, agarrou as duas, tentou levar para o meio do Matagal, na beira da barragem, e a Andarmina conseguiu se soltar, pediu ajuda, enquanto a Jennifer, que faleceu, não teve as mesmas sortes. Segundo o autor, disse que deu uma pedrada, primeiramente, na menina, e quando ela caiu, ele pegou um tronco que estava lá no local, um tronco de aproximadamente 20 quilos, 60 por 60 centímetros, e arremessou contra a cabeça da mesma, esmagando. E, de acordo com o mesmo, ele não tentou ter relação sexual com ela, e já as meninas afirmaram que o intuito dele era forçar a ter relação sexual, que a H12 tentou levar para a região remota. Então, foi feita diligência, durante o sábado e o domingo, e na manhã desse domingo, obtivemos êxito, a equipe do delegado Sérgio, juntamente com a GPM de Aveno Lopes, e por ele matar, encontraram o mesmo na mata, na proximidade da casa da mãe, o mesmo já estava cansado, com fome, e estava com medo da população matá-lo. O mesmo foi, está sendo autuado, foi autuado por duas tentativas de estupro, e homicídio contra a menor de 14 anos. E o caso vai ser investigado pela delegacia de Curimata, após a lavatura do flagrante. Está aí, então, os detalhes sobre esse crime, que a gente repete, que estava chocando, revoltando os piauienses, que aconteceu no município de Avelino Lopes, cerca de 794 quilômetros de Teresina. Ele está preso, suspeito, repito, 28 anos. E, Aline, eu acho que vale a gente aqui destacar a importância, não é, dos próprios pais orientarem as crianças, os adolescentes, os jovens, de um modo geral, em relação a essas promessas de terceiros, de pessoas que não são da família, não é? Não acreditar nesse tipo de promessa, suspeitar, sempre informar um outro adulto de confiança se essa promessa foi feita no caso. Enfim, ficar mais atento para evitar esse tipo de crime, esse tipo de situação, Aline.